Termina no dia 5 de maio o prazo para fazer o cadastramento ambiental rural. Além de preservar o meio ambiente, o registro eletrônico é fundamental para garantir o crédito rural. Mário é dono de um sítio no Distrito Federal. Nesta quarta-feira, ele fez o cadastro ambiental rural do imóvel. O CAR é uma base de dados que reúne informações sobre as áreas de preservação e com isso ajuda a combater o desmatamento no país. O cadastro ambiental é importante, o governo saber das informações de cada propriedade. Eu acho que tem que ter reserva legal, tem que incentivar as pessoas a pensar mais no meio ambiente, no modo geral. Para o criador de gado Ramon, o cadastro também contribui para proteger a propriedade de possíveis invasões. Eu acho que com isso dá para as autoridades terem informação sobre a área e para saber se o produtor está infringindo, avançando sobre a reserva legal, por exemplo, sobre as APPs. No mês de março, mais de 2,5 milhões de imóveis rurais foram cadastrados. Até agora, 70% da área prevista já está no CAR. Destaque para as regiões norte, sudeste e centro-oeste. Quem ainda não se cadastrou tem até o dia 5 de maio. O CAR é obrigatório e uma exigência do Código Florestal. Quem não fizer, não vai ter acesso, por exemplo, a crédito agrícola e linhas de financiamento. Isso é uma obrigatoriedade do governo federal. Esse prazo já foi prorrogado de 2015 para 2016, até 5 de maio. Exatamente para que todas as propriedades do Brasil tenham esse cadastro rural, esse cadastramento. Muito vai ser exigido do produtor rural. Esse documento, linha de crédito vai ser exigido. Além de que ele vai ter a propriedade dele cadastrada com área de preservação ambiental, área de reserva legal, enfim, nascentes, rios que passam por... Enfim, é um documento que ele vai ter a propriedade dele na mão. O cadastro ambiental rural deve ser feito apenas pela internet e o próprio dono da terra pode fazer o registro sem nenhum custo. Os detalhes estão em www.car.gov.br.